Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente tá aqui no Minecraft é começar a pegar madeira. Vamos então começar a pegar aqui um pouco de madeira pra gente conseguir fazer as nossas primeiras ferramentas. Ó, vou fazer aqui primeiramente uma crafting table. Aqui ó, vamos fazer aqui uma picareta de madeira. Agora o próximo passo é a gente coletar pedra pra poder fazer uma outra picareta de pedra. Vamos descer aqui nessa caverna pra gente conseguir pegar um pouco de pedra. Vê, o que que é isso aqui? Mano, o que que é isso aqui? É um buraco dentro de uma gruta? O que que é isso? Caraca, mano, o que que é isso aqui, galera? Galera, velho do céu, uma caverna inteira dentro de uma gruta que não cabe a caverna inteira aqui dentro? Como assim, velho? Mano, o que é montado de pedra alienígena é esse aqui, galera? Mano do céu, olha isso. Olha o tamanho, velho, essa ravina bugada aqui no infinito, galera do céu. Olha isso aqui, velho. Eu entrei dentro de uma dimensão diferente, galera. Acho que bugou o Minecraft, mano. Bugou o Minecraft, pessoal. Tá, acho que eu vou continuar pegando minhas pedras aqui, mano. Eu vou vazar desse lugar aqui, porque, velho, esse lugar aqui tá todo zoado. Mano do céu, tá estranho isso aqui. Aí, pessoal, deu uma minerada aqui já. Vou sair pra caçar. O que que é isso aqui? Que pilar doido de diamante é isso aqui, velho? Vou pegar, mano. Vou pegar, velho, diamante pra nós de graça. O que que é isso? Proteção de... O que que é isso aqui, velho? Tem um quadrado infinito, velho, que não é infinito ao mesmo tempo, velho? Mano, que dimensão que é essa aqui, velho? É a dimensão do diamante, velho? Caraca, mano, é um buraco infinito, velho. É a dimensão do infinito foi criada aqui no mundo de diamante. Como assim, mano, que doideira é essa, pessoal? Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o meu. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu trago pra vocês hoje, cara, um vídeo mostrando pra vocês uma coisa incrível aqui no Minecraft, que é, velho, o mod do infinito, mano. Eu tô zoando. Mano, eu tô mostrando pra vocês hoje, cara, um mod muito bacana, que ele cria, velho, dimensões, assim, infinitas. Na verdade, tipo, não é que ele cria, é que você pode criar através do mod, entendeu? Então você pode ver que eu tenho aqui, ó, um pilar de dois de grossura, mas se você olhar aqui, ó, ele é um pilar muito mais fundo do que ele parece, tá ligado? Então, tipo assim, nem tudo que você vê que parece que é, é o que parece que é, entendeu? Eu não entendi o que ele falou. E, pessoal, o esquema é o seguinte. O nome desse mod se chama General Leisman na Estética Spines Cringe lá, chubá, chubá. Esse mod, ele adiciona aqui alguns itens no seu Minecraft, que é o projetor, o vidro extensor Wi-Fi, o vidro extensor terminal e o bloco de porco, que é o bloco, eu acho que é decorativo, porque só faz barulho só, velho. Haja, aja inutilidade no mod, viu, velho? Mas, enfim, como que funciona, galera, esse mod? Você pode usar esse mod pra várias coisas, desde criar uma câmera no seu mundo, até mesmo fazer essas coisas loucas aí como espaço infinito. E, galera, como que é o funcionamento desse modzinho muito bacana aqui, ó. Lembrando, o link do download do mod ou como que instala mods estarão todos na descrição do vídeo, cara. Dá uma passadinha lá pra você conferir, beleza? Velho, o funcionamento do mod é muito simples. Você precisa, primeiramente, criar aí um projetor de um lugar que você quer filmar. Por exemplo, eu vou supor aqui que eu quero filmar, por exemplo, o céu daqui do céu pra baixo, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima e eu, cara, vou pegar, cara, o meu terminal e vou colocar ele apontado pro lugar que eu quero filmar. Nesse caso aqui, então, ele vai botar um bloco de obsidian, só que é um bloco, cara, que tem um vidro torto aqui, ó. E esse vidro torto aqui, ó, ele é a lente, então ele vai filmar daqui de cima pra baixo. Ele vai ter uma visão mais ou menos aqui assim, beleza? Tá, então nossa câmera já está posicionada no lugar que você quer. Você pode colocar onde você quiser no seu mundo inteiro, que não tem problema, exceto que a área tem que tá renderizada, né? Porque se ela não tiver renderizada, não vai funcionar. Beleza, o próximo passo agora, cara, é você colocar a sua tela, o lugar que você quer espelhar o que tá sendo filmado. Aí você vai usar dois itens, que é o projetor e o extensor, que é esses blocos de vidro aqui, ó. O projetor, ele tem esse beaconzinho, então, no caso, o beaconzinho, ele vai tipo assim, ó. Se o beacon tá virado pra cá, ele vai filmar a tela, ele vai estender a imagem pra essa parede daqui, beleza? Então, se eu quiser botar o beacon aqui no chão, ó, eu boto o beacon aqui no chão, então ele vai filmar esse chão aqui. E agora, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, quebro o lugar que eu quero colocar mais imagem, e eu coloco o vidro extensor, que é esse vidro aqui, ó, Glass Extension. Eu coloco ele aqui do lado, e aí eu vou conseguir estender a minha imagem. Só que o esquema é o seguinte, o que que você precisa fazer agora? Você vem aqui na sua câmera e coloca qualquer nome. Eu vou escrever aqui, ó, Cell. Vou apertar OK, beleza. Então agora eu vou vir aqui na minha, no meu projetor, e vou colocar, e vou selecionar aqui o que eu criei, que no caso é o Cell, né? Então eu vou apertar Down, fiz Down. Só que você também precisa, cara, ativar esse projetor aqui com o redstone. O que que você faz? Você pode botar um bloco aqui embaixo, uma alavanca, quebra aqui, ativei o projetor. E galera, basicamente, mano, olha como que ficou, velho, a projeção do céu, galera. Olha isso. Mano, olha o personagem ali, velho. Caraca, mano, que doideira de mod é esse, mano? Ai, eu acordei um pesadelo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu estou tendo a visão de Deus. Meu Deus, olha eu ali, velho. Mano, olha que doideira que é esse mod. É mais legal que você consegue meio que fazer, tipo, você vem aqui, ó, você bota uma extensão aqui na lateral, tá ligado? Você bota a extensão aqui na lateral, bota um projetor pra cá, aí você vem lá, ativa lá a câmera, pá, vai projetar o céu, velho. Olha isso aqui, mano. Caraca, Deus, ó, que que é isso? Eu vou fazer um cubo infinito aqui. Pera aí, galera, só um instantezinho aí. Only moment, galera, only moment. Only moment, galera, only moment. Pera aí. Agora eu vou ativar esse aqui, esse aqui e esse aqui também. Ah, falta aqui em cima também, né? Pera aí, galera. E aí eu vou fechar aqui, pessoal, como se fosse um túnel de uma caverna. Então você pode usar isso aqui, você pode usar isso aqui pra poder trollar seus amigos, tá ligado? Você vai lá, ô, vai na caverna ali, velho. Caraca, eu vou buscar diamante, vou abrir a porta. Caraca, velho, vim parar no mundo infinito do além, velho. Como assim, produção? Olha isso, velho. Estou dentro do mundo enxergando a minha obra de arte. Que que é isso, velho? Mano, olha que mod bacana, velho. Tipo assim, ele é uma câmera que você consegue criar coisas do infinito, velho. Tipo, bem doidão, né? Bem doidão. Realmente. Outra coisa muito bacana desse mod que você pode fazer, cara, é simplesmente fazer espelhos, ó. Vou montar aqui como se fosse um espelho gigante. Vou botar um projetor bem aqui nesse canto. Juntamente com o terminal apontado aqui pra trás. Deixa eu selecionar aqui agora, ó, espelho. E vou ativar, galera. Galera, olha isso, mano. Fiz o espelho, velho. Só que deve ter alguma técnica de conseguir fazer esse espelho sem ficar mostrando aí por aí. Ah, tive uma ideia. Acho que é melhor fazer o seguinte, ó. Deve ter alguma técnica também de montar esse espelho sem ficar mostrando esse vidro rodando aqui. Tipo, alguma forma mais tecnológica. Deixa eu fazer um teste aqui. Se eu quebrar o terminal, botar um extensor, eu boto o projetor aqui no chão. Espelho. Ah, galera, eu entendi, ó. Não, deu certo, não. Tá errado essa introdução. Fiz o trem tudo bugado aqui, produção. Tô parecendo um bonequinho ali de um bloco de altura. O que que é isso? Quebra tudo. Ô, tô parando pra pensar aqui, velho. Será que isso aqui funciona no Nether, velho? Nó, tive uma ideia. Vou fazer o seguinte esquema, galera. Eu vou montar aqui, pessoal, um portal falso dentro dessa montanha aqui. Vou colocar um projetor aqui nesse canto com um bloco extensor aqui, galera. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou montar um... Agora eu vou ativar esse portal e vou lá pro Nether, beleza. Vou aqui no Nether, vou colocar agora... Vou colocar aqui agora um terminal apontado aqui pra fora, ó. Eu sei, cara, que tem um mod que consegue fazer esse tipo de coisa, né? Que é criar uma visão do Nether se você tá lá no Overworld dentro do portal. Mas eu quero testar pra ver se esse mod aqui também funciona fazer isso, ó. Criei um projetor ali, beleza. Então agora eu vou entrar aqui pra dentro. Eu acho que não vai funcionar, cara, porque não vai tá renderizando a área, né? Tem que renderizar a área, porque se não renderizar não funciona. Mas eu tô cogitando que não funcione. Pode... Aí, ó, realmente não funciona não, galera. Porque, velho, tem que ter... Você tem que tá... Você tem que tá com a área renderizada, né? Se não renderiza nada, eu não tenho o que mostrar. Mas em compensação, cara, uma coisa que você pode fazer também de forma decorativa é você ir a alguma parte do mapa ou lugar escondido, você cria como se fosse uma sala do Nether. Você vem aqui, ó, e cria como se fosse aqui uma sala do Nether. Mais ou menos no formato do portal, igual vocês estão vendo aqui, ó. Aliás, pode ser muito mais decorativo, pode ser bem maior, na verdade. Não precisa ser o tamanho do portal, não. Você faz uma sala bonitona, simulando o Nether. Aí você só vai lá, ó, e bota aqui uma câmera. Você bota uma câmera aqui no canto, vou botar aqui nesse canto aqui, e escreve aqui, ó, Nether Sala. Ok. Agora a gente vai vir aqui no mesmo, agora a gente vai vir aqui no nosso portal e vai colocar a câmera no mesmo local, que é aqui, ó, o projetor bota aqui, e o extensor bota aqui. Agora a gente vai ativar, agora vai selecionar aqui, ó, Nether Sala. Ok. E aí, pessoal, você vai meio que criar um ambiente infinito aqui, ó, no portal, tá ligado? Deixa eu ativar o portal pra ver como é que ficaria. Cara, até que ficou bacana, ó. E se eu aumentar ainda mais a sala, véi, tipo, criar uma visão do infinito, véi, tipo, uma visão do infinito que não existe, tá ligado? Olha lá, mano, eu tô vendo a visão do infinito, do infinito que não existe, tá ligado? E aí, pessoal, vou colocar aqui, ó, uns blocos de quartos aleatório, vou colocar uma lava escorrendo aqui pra baixo também, vou colocar um interesqueleton aqui dentro, e bora ver agora como é que vai ficar aqui, ó, a visão no portal. Olha lá, pessoal, que top, mano, que ficou, velho, a visão do portal do infinito. Tipo, imagina você criar uma sala toda decorativa, bonitona. com certeza deve ficar bem bacana, véi, ó, fica bacana ter uma visão ali, né? Fica legal, fica legal. Pelo menos dá a impressão de que você tá realmente carentando no Nether. Se você fizer a representação do túnel do Nether, do seu Nether Hub aqui do outro lado, lá na Câmara Infinita, aí eu acho que ficaria mais real ainda, galera. Mas, pessoal, basicamente, esse aqui é o mod da Câmara do Infinito. O que vocês acharam desse mod aí? Lembrando, o link de download, instalação, tá na descrição do vídeo. Se você curtiu o mod, cara, ou quer sugestões, ou também quer dar sugestões de coisas que podem ser feitas utilizando esse mod, já sabe, deixa teu like, que é muito importante. No mais, eu fico no praquê. Se tu curtiu esse modzinho, se inscreve no canal pra poder acompanhar mais mods loucos de Minecraft. Eu fico no praquê. Valeu, até mais e fui! What? What the fuck? Onde é que eu estou? Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto por aí, pelo Mata Galo? Fala, meu Deus, eu estou sem saber onde é que eu estou. Onde é que eu estou?